Candeia de quatro luces Candeia de quatro cantos Mal empregada a menina Enamorada de tantos Enamorada de tantos Aqui neste canto, canto Aqui neste canto, canto Aqui neste cantinho Aqui neste cantinho Aqui neste cantinho Aqui mora a minha soca A mãe do meu amorzinho A mãe do meu amorzinho Meninas do rio triste Meninas do rio triste Vim de lavar ao leque Vim de lavar ao leque Vim de lavar ao leque E as águas do nosso rio Põe a roupa cor de neve Põe a roupa cor de neve Adeus, areal do rio Adeus, areal do rio Não sai como tais areia Não sai como tais areia Não sai como tais areia A toda hora do dia Meu coração subaçanha Meu coração subaçanha Mais, mas, mas, mas Amém.